A internet está ruim, está caindo, parou aqui, vamos ver aqui, vamos ver de novo. Tem que tirar de lá e conectar aqui, está muito ruim, está até para mim no trabalho, está dando um erro aqui, olha, vamos virar, aí, agora está pronto, deixa eu ver aqui, olá pessoal, como é que está aí a imagem, o áudio, estão me ouvindo bem pessoal? Pessoal, estão me ouvindo bem, como é que está? Conexão, responda aí para mim pessoal, quem está online agora, Fátima, veja aí pessoal, se está bom aí, a conexão está um pouquinho meio ruim aqui. E aí 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 Pessoal. Pessoal, como é que está? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aqui no chat para mim saber. Pessoal, como é que está? Pessoal, como é que está? Está aparecendo um erro aqui no painel do YouTube que está mostrando para mim aqui. Então vamos lá então, deixa eu pegar meu aparelho aqui só para mim ouvir o áudio ali. Para a gente começar aqui. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui só para testar o áudio. Só um minutinho, tá pessoal? Estamos só resolvendo esse probleminha. Deixa eu ver se eu... Não está bom o áudio, está bom. Rafa Lins, boa noite. Professor, boa noite Rafa. Então está tudo beleza, né pessoal? Então vamos começar então. Tá bom? Então tranquilo. Vamos fazer uma paisagem. Agora nós vamos pintar uma paisagem pessoal, tá bom? Fazer paisagem hoje aí. Bom, a gente sempre está fazendo paisagem, né? Vamos fazer uma paisagem diferente aí. Então vamos lá. Vou começar aqui a fazer o desenho, né? Primeira coisa aqui, ó. Vamos fazer uma linha aqui no... Maria Soares Amite, boa noite. Rafa Lins Moreira, boa noite. Rosmarie, professor, tá bom para ouvir. Então tá beleza, então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá pessoal. Então eu vou fazer um esboço aqui. Olha, eu estou fazendo uma linha. Essa linha aqui um pouco abaixo do horizonte, tá? Então vamos fazer um plano aqui. Vou fazer mais simplificado para facilitar. Aqui vai ter um barranco aqui. Aqui vai ter outro barranco, né? Vou fazer um vegetaçãozinho aqui mais baixa. Pessoal, o tempo está bem chuvoso aqui. Luciana Rosa, boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Acho que não dá para ser um pouquinho aqui. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o... Vamos fazer aqui o... Fazer o primeiro plano aqui. Vou pôr uma casinha nesse plano aqui. Fazer uma casinha mais próxima aqui. Né? Aqui nós desenhamos uma casinha. Tem uma janelinha aqui. Portinha. Vamos lá. Aqui nós vamos pôr pedras, né? Bastante pedras aqui. E aqui, no fundo, vai ter mais um plano aqui. Tem umas arvorezinhas assim. Aqui vai ser tudo mais claro, né? Tá mais distante, né? E agora nós vamos começar a fazer umas vegetações aqui. Fazer vários troncos aqui, ó. Aí nós vamos fazer umas árvores mais altas, né? Marcar aqui umas árvores mais altas. Aqui um barranco. Pedras. Né? Aqui eu desenho várias pedras. Estou usando um carvão vegetal aqui. Isso aí. Agora aqui eu vou fazer outras árvores maiores, né? Também vai ter várias árvores. Aqui vai ter outras árvores aqui no fundo. Bem clarinha. E aqui vai ter montanhas, né? Aqui nós vamos fazer montanhas aqui por trás. Então, um desenho mais simples, né? Nada elaborado. Aqui vai ter reflexo, né? Vou pegar essa barrinha aqui. Carvãozinho mais de churrasco esse aqui. Esse aqui é um carvãozinho de churrasco, né? Peguei aqui. Não tinha carvão. Comprei um carvãozinho vegetal. Aqui tem um carvão vegetal. Então vamos lá. Vamos trabalhar com tinta acrílica. Um desenho simples, né? Sem muito detalhe, né? Só para a gente se orientar. Aqui eu marquei as linhas principais do desenho. Os traços principais. Então agora nós vamos começar. Deixa eu ver aqui mais quem está falando aqui. Manuel Pereira. Boa noite, professor Márcio Monteiro. Seja bem-vindo, Manuel. É isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar. Aqui eu tenho um pouquinho de... Aqui eu coloco medium acrílico, né? Está com um pouquinho de água. Que é esse produto aqui para a gente diluir a tinta. Estamos trabalhando com tintas acrílicas, né? Então ele retarda um pouco o processo de secagem da tinta. Então nós estamos usando aqui medium acrílico. Então vamos lá. Pessoal, já aproveita aí e já deixa o like aí. Já compartilha aí com o maior número de pessoas. Já dá um like aí para dar uma força para o canal, né? E aí a gente vai estar sempre fazendo vídeo. Semana passada eu acho que eu não fiz live, né? Não lembro. Está bem corrido para mim aí. Hoje mesmo eu cheguei meio... Já em cima da hora, hein? Na correria. E aí quase me atrasei aí. Ainda deu tempo ainda para fazer a live. Então vamos lá. Aqui eu usei... Coloquei... O branco de titânio. O branco de titânio. Deixa eu colocar aqui. Vou usar um pouquinho daí. Azul da Prússia. O branco de titânio. Azul da Prússia. O branco de titânio. O branco de titânio. Azul da Prússia. O que mais? Geralmente eu coloco... As cores mais assim... As principais aí. Colocar poucas cores, né? O branco de titânio. Vou usar um pouquinho de... Magenta. Um pouquinho de magenta. Aqui tem um pouquinho de magenta para a gente fazer... As misturas escuras, né? Geralmente eu... Eu pego o magenta aí. Acrescento aí com um pouquinho de verde. V-C. V-C, né? V-C, V-C. Aí a gente tem um... Um tom mais escuro. Eu gosto mesmo é de colocar o carmim. Só que como eu tenho bastante magenta. Então eu vou usar esses magenta aqui. Vamos colocar um pouquinho de verde V-C, tá? Um pouquinho de verde V-C também. Para a gente... Fazer as misturas aí. Um pouco de verde V-C. Verde V-C. E aí um amarelo também para fazer as misturas. Vou pôr um pouquinho de amarelo também. Eu tenho um amarelo permanente claro, que é o cinquenta, né? Da cor fixa aí. Vou pôr aqui um pouquinho. Aí. Então aqui já dá para a gente começar aí... Poucas cores, tá bom? Vamos trabalhar aí na parte do céu. Vou pegar um pincel aqui. Vou pegar um pincelzinho mais... Áspero, né? Assim mais... Mais firmezinho. Aí aqui eu tenho um pouquinho do medium acrílico. Então... Vou pegar aqui, ó... Branco... É, azul. Da Prússia. Um pouquinho de magenta. Vou colocar um pouquinho de verde. Um pouquinho desse verde aqui na mistura. Isso aí. Agora nós vamos preencher... Agora nós vamos preencher... Parte do acel, tá? É isso aí. Aqui... Um pouquinho de verde também. Aqui... Um pouquinho de verde também. Aproveitar aqui a... As cores aqui molhadas, né? Eu entro um pouquinho no desenho. Porque depois... Conforme na vegetação ali... Porque quando a gente começa a trabalhar na vegetação... A tendência é que ela aumente. Ela vai crescendo, né? E vai invadindo o céu. Então... Geralmente eu invado um pouquinho do outro desenho... Da vegetação ali. Pinceladas agora cruzadas. Eu passei aquelas pinceladas mais retas ali... Só pra preencher mesmo. Descarregar o pincel. Agora eu venho trabalhando ali por cima. Né? Criando movimentos. Então... Vocês perceberam aqui... Que é o seguinte. Eu vou explicar pra vocês. Só vou preencher aqui. Já vou dar uma paradinha. Só pra explicar. Pra vocês entenderem aqui bem. Aqui ó. Vou explicar umas coisas aqui. Que é muito importante. Vou explicar umas coisas. É... Vocês perceberam que eu joguei um pouquinho de verde Vecina. No azul. Por quê? Pra não ficar um azul totalmente puro. Eu deixo ele mais acinzentado. Então como... Vermelho. Que é o magenta. Com... Com... Com verde... É... Com verde escuro. Ele dá marrom. Né? E um pouco... E tava aquele tom meio azulado. Então eu acrescentei um pouquinho de verde ali. Só um pouquinho. Pra deixar um pouquinho mais neutro. Né? Então tá bom. Na parte superior aqui do céu. A parte de cima aqui. Eu deixei escuro. Vocês viram aqui. Eu deixei um pouquinho mais escuro. Na parte mais próxima da montanha. Eu deixei um pouco... De claro. Pra gente conseguir uma profundidade ali. Então... O que acontece? É... O que tá próximo é mais escuro. O que tá longe distancia, né? Vai ser mais distante. Então aqui você tem que entender duas coisas. A perspectiva... Tonal... E a perspectiva do desenho também. Do formato das pinceladas, né? Perspectiva do tonal são as cores. Então... Geralmente a gente escurece na parte mais aqui. Que essa parte aqui... É a parte mais próxima do seu olho. É a parte mais próxima, né? Mas... Então aqui... Seria mais... Tá próximo. Aqui... Mas no horizonte... Seria mais distante. Então aqui geralmente a gente deixa um pouquinho mais claro, né? E eu... No mesmo tempo eu joguei um pouquinho mais amareladinho aqui. Com... Com magenta. Ficar meio alaranjadinho assim. Um tom mais quente. Por quê? Pra gente deixar mais assim luminoso, né? Conseguir uma luminosidade maior aqui. Aqui você pode até dar pinceladas mais horizontal. Porque... Geralmente... Eles ficam mais finas as linhas, né? As pinceladas aqui mais altas e aqui mais finas. Tá bom? Eu vou dar umas pinceladas assim. Pra gente... Conseguir mais aqui profundidade. Então... Eu joguei um pouquinho mais amareladinho aqui no horizonte. Tá bom? Isso aí. Então... Vamos lá. Agora nós vamos pra montanha. Vamos trabalhar na montanha. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Maria de Fátima Lima. Boa noite, professor. Maria de Fátima Lima de Moura. Boa noite, professor. Laureania Pereira. Maravilha, professor. Vai ficar lindo. Obrigado, Laureania. Deixa eu ver. Luzia Fonseca. Boa noite. Márcio e a todos. A Laureana falou também. O magenta faz a diferença. Eu amo. É verdade. O magenta fica bonito ali. Fátima Carreira. Professor, quanto mede essa tela? Obrigado. Olha, esse aqui é pequenininho, viu? É... Eu não tenho nem a... Nenhuma trena aqui pra medir. É que nem eu falei pra vocês. Eu tenho um rolo grande de tecido ali. Eu corto o tecido da canvas ali. E... 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 Coloco aqui pra pintar. Deve ter uns... Uns 20 por 32 aí. 19 por 32. É bem pequenininho, pessoal. Ó. Dá pra pegar na minha mão aqui, ó. Ó. A altura da minha mão aqui, ó. É uma tela bem pequena. São pedaços de tecido que eu tenho bastante ali. Tô usando aqui. Né? E... Maria Elizabeth da Pinheiro da Silva. Oi, Márcio Monteiro. Parabéns pelo seu trabalho. Muito lindo. Obrigado, Maria Elizabeth Pinheiro da Silva. Ulisses Pisserni. Boa noite a todos. Liliane Martins. Boa noite a todos. Né? Então, é isso aí, pessoal. Né? Coloquei aqui a paleta que tá em cima aqui. Pra vocês verem aqui. Então... Agora nós vamos trabalhar na parte da montanha. Vamos lá. Opa. Vamos colocar aqui, ó. Azul da Prússia. Vamos jogar aqui, ó. Carminha. É... Magenta. Vou colocar um pouquinho de verde Vecsi. Aí. Deixar assim mais... Mais neutro, assim. Bem queimado. Eu gosto de misturar assim pra dar uma... Queimada nas cores, ó. Agora aqui nós vamos preencher... O espaço da... Da montanha, né? O Reginaldo da Rocha... Liliane Martins. Boa noite. Reginaldo da Rocha. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Alexandre. Márcio. É Alexandre? Professor... Será que ele confundiu? Professor Alexandre, professor Márcio, né? Deve ter confundido ali. Então vamos lá. Tô... 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 Onde que vai ser a montanha aqui Então é isso aí As cores são essas aí Magenta Um pouquinho de azul Verde Vici Aqui ficou mais forte ainda Mais azuladinho Aqui vamos lá Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco Um pouquinho mais de azul E mais branco Estou mais acinzentado Nós vamos trabalhar na parte do fundo Ah, Reginaldo Perdão, Márcio, desculpa Tranquilo, Reginaldo Blade Ribeiro de Carvalho Esse é o professor Márcio Obrigado Vamos lá então É isso aí Agora aqui eu vou Fazer aqui Essa outra montanha Eu vou deixá-la um pouquinho mais escura Mais clara Mais clara Na verdade Porque ela está mais distante Então Ela ficou um pouquinho mais clara que a outra E aqui eu vou invadir um pouquinho Como eu falei para vocês aqui Vou invadir um pouquinho Essa parte da Da vegetação Aqui se eu quiser já Dar um pouquinho Um tonzinho aqui Eu vou acrescentar um pouquinho mais de Magenta Um pouquinho mais de amarelo Eu já vou Jogar um pouquinho de tinta aqui Vou dar um Formato aqui Pincelada Levemente aí Bem leve mesmo Só marcar mais ou menos aqui Tá bom Feito isso A gente continua Com as nossas cores O que eu gosto de fazer Geralmente quando eu pinto O céu Eu já aproveito as cores E já vou na água Tá Então eu vou pegar aqui um pouquinho de Azul da Aqui eu tenho um pouquinho de Azul da Prússia Magenta Um pouquinho de branco Um pouco de verde Ver se Eu vou pegar as cores De cima lá E vou refletir na água Às vezes eu gosto de escurecer Um pouquinho mais Só Eu já vou Já passar aqui as cores Pra Pintando na vertical Tá A água se pinta assim Na vertical Depois a gente vem Na horizontal Dando algumas pinceladas Né Então vamos lá Um pouquinho mais claro Agora A princípio é mais assim Escuro Tá Depois a gente vai Começar a fazer Toda a parte do reflexo Vamos deixar assim Mais escuro mesmo Opa Tem uma cascona aqui Só vou jogar um pouquinho Mais de branco aqui Pra clarear Essa parte aqui Tem um pouquinho mais de luz Né Vou preencher tudo aqui também A gente vem só com umas Com as cores do reflexo Né Vamos passar aqui já Uma cascona de tinta Né Só ruim que ela seca Na paleta Né Muito rápido Aqui ainda Eu tô usando um pouquinho Do medium acrílico Então ele ajuda A retardar O processo Da secagem Né Agora é o seguinte Nós vamos pegar Tom mais escuro Magenta Verde Vessi Deixa eu tirar essa casca Aqui E azul Tá bom Então é isso aqui Magenta Verde Vessi Azul da Prússia Então aqui eu vou conseguir Obter uma tonalidade Mais escura Com essa tonalidade Nós vamos Marcar Toda a parte Da vegetação Tá Aqui vai ter umas matas Aqui nós vamos E aí eu já aproveito Essa tonalidade Já vou pro lado direito Da tela também Ali Na parte do Lado esquerdo Ali Daquelas vegetações Ali Então é isso aí Magenta Verde Vessi Bastante azul Vamos obter um Um tom bem escuro Então vamos pintar Aqui atrás da casinha Vamos só defender Aqui a parte da casinha Eu pego um pouquinho mais de branco Aqui Eu venho aqui Vou fazer uma mata Mais aqui no fundo Um pouquinho mais claro Pra gente conseguir um Um pouquinho mais de profundidade Ali E aí a gente já pega Esse tom aqui Mesmo aqui Com um pouquinho de De branco Mesmo aqui Já vamos começar Pincelar Pincelar aqui Já aproveito Essas cores Essas cores Já deixo Aqui no fundo Né Que vai aparecer Um pedacinho Desse fundo Aqui atrás Da vegetação Então aqui A gente já marcou Aqui essa parte Né Isso aí Só vou acrescentar Um pouquinho mais De amarelo Amarelo tem Falta só o branco Né Vou acrescentar Um pouquinho De branco De titânio Cadê o branco De titânio Tá aqui Podendo trabalhar Pessoal E daí Como é que tá Estão gostando Pessoal Deu like Aproveite aí Quem não deu like Ainda Já Dá um like Para dar uma força Para o canal Tá bom Mesmo que vocês Não gostou Pode dar um deslike Também Não precisa dar um like Se vocês gostou Dá um like Se não gostou Também Dá um deslike Aí a gente sabe Também o que O que a gente Tem que melhorar Para vocês Tá bom Então agora Nós vamos trabalhar Nessa parte Dessa vegetação Aqui Então para isso Eu vou pegar aqui Magenta Com verde Vecir É o mesmo processo Tá Então vamos pegar aqui Tá bem Deixa eu aproveitar Esse escuro Isso aí Agora eu vou pegar um pouquinho de Amarelo Ocre Vamos pegar um pouquinho de amarelo ocre aqui Vamos jogar aqui Um pouquinho de ocre Laureane Pereira Fátima Carreiras Pintor como você só merece likes Obrigado Maria Soares Amir está ficando lindo Fátima Carreiras também falou que está ficando lindo Laureane Mandou uns carinhas também Gostou Laureane? Está ficando bom Deixa eu ver quem mais ali Ciro Ciro Travassos Boa noite professor e amigos Seja bem-vindo Ciro Glede Ribeiro Esse é o professor Márcio Eu já vi Maria Elizabeth Pinheiro da Silva É óleo ou acrílico Estou trabalhando com acrílico pessoal Está bom? Estou trabalhando com acrílico aqui Eu acho mais prático Para limpar pincéis Assim Então O acrílico tem uma praticidade Então vamos lá pessoal Vou pegar aqui agora Nessa mesma mistura Eu aproveito toda a sujeira Vou jogar um pouquinho mais de ocre Mais magenta Eu consigo ter um tom mais Queimado Um tom mais envelhecido Nós damos uma pinceladona aqui Depois vamos Aqui nós vamos preenchendo Vamos preencher toda essa parte Parte mais escura Depois a gente vem clareando por cima Lauriane Fantástico Está gostando Lauriane? Vou jogar um pouquinho mais de ocre Com verde Vessi Então é isso aí pessoal Eu começo bem escuro Depois a gente vai clareando Aqui ó Eu vou pegar essa mistura Bastante branco Mais amareladinho Vou clarear Nós vamos fazer Mais a parte do Da vegetação Que está mais no fundo Ela recebe uma luz mais intensa Aí eu pego esse mesmo tom Jogando aqui por cima Ou mais assim Dando uma Pequena forma Bem de leve Basicamente é isso aí Deixa eu ver aqui Lauriane Pereira Estou amando e fazendo junto Obrigado Que legal É isso aí pessoal Assim mesmo né Tranquilo Bom Agora pessoal Nós temos que começar Vim lá da parte do céu Tá bom Vamos começar lá do céu Eu vou terminar de pintar essa casinha Depois a gente já vem lá da parte do céu Fazendo aí Tá bom Então aqui eu vou pegar aqui ó Ó Azul Verde, verci, magenta E eu vou acrescentar um pouquinho de branco né Vou ter esse tom mais neutro aqui Esse aqui eu vou pintar a parte Lateral da casinha aqui tá Essa parte lateral É a parte que recebe sombra né Aqui no beiral Vai ter um azulzinho também Isso aí Agora depois tem a parte mais clara da luz Eu pego o branco pessoal Eu intensifico aqui ó Jogo o ocre Eu não jogo o branco Deixo mais amareladinho Mais quente pra dar uma Representar mais luminosidade Primeira etapa é isso aqui Depois eu vou pegar um tom mais escurinho Vou misturar aqui assim Depois eu venho com uma espátula E vou realçar mais a luz Pra claridade eu vou pegar a magenta do telhado aqui ó Magenta com ocre Mais ocre Opa tem um cabelo aqui Pincel Aí eu vou acrescentar mais branco né Mais magenta Então mais assim meio rosadinho Com esse tom nós vamos fazer um fundo aqui Pra gente trabalhar no telhado tá bom Vamos só fazer uma marcaçãozinha Vamos fazer uma marcaçãozinha Tá mais sujinha Mais de verde também Tá mais sujinha E aí E aí E aí E aí E aí marcar um telhadinho aqui eu vou pegar esse tom mais magenta aqui um pouquinho até do verde vici também, se quiser escurecer um pouquinho mais o que eu vou fazer agora? eu vou fazer algumas marcações aqui pedras, né? pinceladas mais curtas sem se preocupar muito com detalhes, tá bom? detalhes, a gente faz depois os acabamentos vamos pegar também esse mesmo tom aqui aí nós vamos fazer um marcações aqui depois aqui vai ser pedras, né? o princípio vai ser isso aí basicamente é isso aí, né? deixa eu ver quem tá mais aqui Zé Arantes boa noite meu amigo Márcio boa noite Zé Arantes Domingos Chávez boa noite Sávio boa noite tudo bom? deixei o legal que bom Domingos essas últimas semanas estive com nossa chikungunya meus pés meus pés inchados sem poder andar nossa que é muito deve ser horrível essas chikungunya aí, né? Domingos Celina Galhardo olá boa noite parando tudo para te ver pintar obrigado pela audiência aí pessoal eu agradeço, tá bom? eu vou deixa eu ver aqui então é isso aí pessoal agora vamos começar a trabalhar na parte do céu o céu eu gosto de pegar um branquinho agora eu gosto de misturar com a espátula vamos pegar aqui um pouquinho de vou misturar aqui pra vocês verem, tá bom? colocar aqui um pouquinho de amarelo naples amarelo naples não um pouquinho de ocre tá bom? um pouquinho de ocre um branco vou colocar um pouquinho de magenta aí branco Nápoles né? e um pouquinho de magenta aí nós vamos pegar agora essa cor vamos trabalhar aqui nessa parte quero uma luz mais intensa aqui e aí eu quero deixar assim ó sabe? passar o pincel meio 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 deixando mais assim ó esfumado tá? eu não quero que fique liso então vamos deixar assim e aqui a gente jogou uma luz ali por trás tá bom? Então, vamos acrescentar uma luz por trás ali, é isso aí, bom, jogamos essa luz ali por trás, aí agora nós vamos fazer um tom para a gente já vir ali na montanha já clareando. Então, eu aproveito essas cores aqui, vou jogar um pouquinho de verde e vc aqui, nossa, o verde e vc que forte, ficou até muito forte, deixa eu jogar um pouquinho de azul para ver se eu consigo dar uma, um pouquinho que jogou pessoal, que eu joguei aqui dominou toda a composição, agenta um pouquinho, deixa eu levar um pouquinho dessa cor aqui, pode ser que fique bom, né, porque a gente mistura aqui, na hora que leva na tela é outra coisa, tá, às vezes é totalmente diferente do que a gente imaginou, vamos lá. Ficou bacana, ficou um tom mais neutro, mais natural, né, sem muito, isso aí mesmo, não chamou muito a atenção, era bem isso que eu queria, um pouquinho de branco, amarelinho, eu vou fazer um um tom mais claro, carregar aqui, na parte de cima, eu vou pegar esse tom aqui, agora eu vou jogar aqui por cima, acho que é até muito claro, né, preciso de um tom mais escurinho, uma coisa que não chega, isso aí, isso aí, né, com esse tom aqui, eu vou por trás também, e por baixo, eu vou pegar agora, esse tom, eu vou jogar aqui por cima, bem mais claro aqui, para contrastar com essa parte do fundo ali, né, aqui mais escuro, então, eu vou clarear bem aqui, é isso aí, é isso aí, Fátima Carreiras, Fátima Carreiras, boa, essa paisagem está transmitindo uma paz maravilhosa, obrigado Fátima, Isabel Lopes, boa noite a todos, boa noite Isabel, seja bem-vindo, a mais uma live, né, então é isso aí pessoal, aí, agora nós vamos trabalhar nessas árvores aqui mais próxima, vou limpar o pincel, e para isso eu vou escurecer, eu vou colocar aqui, fazer aquela mistura escura, que é o magenta, com verde V-si, tá bom, um pouquinho de azul da Prússia, magenta, com verde V-si, azul da Prússia, né, cor bem escura, tá bom pessoal, eu vou aproveitar esse tom aqui, vou, fazer umas, assim, umas pinceladinhas mais soltas, como se fosse, como se fosse as folhinhas mais soltas, desprendidas da árvore, da copa da árvore, então aqui a gente vai, vamos fazer em toda a parte aqui, aqui também, tá, então aqui a gente vai, pincelando, fazendo toda essa parte desprendida, fazer umas folhinhas mais soltas, isso aqui dá um charme, deixa mais, pintura mais bonita, então vamos pincelar toda aqui, para depois a gente vir com a cor mais clara, e aqui por baixo, nós vamos dar umas pinceladas mais escuras, porque tem uma parte que, ali onde, estão as árvores ali, tem uma sombra por baixo, tá bom, então aqui vai ter toda uma, uma sombra, então eu fiz um, eu peguei tintas bem espessas, para destacar bem essa parte aí, e aí depois eu vou pegar um pincelzinho fininho, zerinho, para mim fazer a parte de, Amilson Gomes, boa noite Márcio, linda paisagem, obrigado Amilson, esse pincelzinho aqui está duro, o pincelzinho ali que ele está, deixa eu ver se eu consigo, então, eu vou pegar um pincelzinho, eu vou levar muito, Marcamos aqui Pegar um pouquinho desse mais escuro Vou pincelar aqui por baixo Isso aí Bom Agora nós vamos fazer algumas cores Uns tons pra gente de verde Pra gente começar a iluminar Então a primeira coisa Eu vou pegar aqui esse verde Vou jogar aqui Que é o verde veci Vou jogar um pouquinho mais de magenta Um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de ocre Vou fazer um tom mais assim E com esse tom aqui Nós vamos começar Vou pegar aqui Fazer essa parte Da luz aqui na vegetação E com isso eu vou carregar o pincel Com bastante tinta Tá pessoal Bastante tinta Então eu vou começar bem escuro Pra depois eu clarear Tem que jogar assim bem escuro Pincel mais carregado Isso aí Isso aí Nessa parte ali Eu vou acrescentar um pouquinho mais de azul Nessa mesma mistura Eu vou vir aqui nessa vegetação Eu vou deixar ela um pouquinho mais azulada Tá bom Como se estivesse mais distante Aí essa outra aqui Eu vou acrescentar um pouquinho de laranja Deixa eu pegar um pouquinho de laranja Então eu vou jogar um pouquinho de laranja Boa noite Marcia Essa paisagem está ficando linda Obrigado Então vamos acrescentar um pouquinho de laranja Estamos aqui Acrescentei aqui um pouquinho de laranja na mistura Com ocre E um pouquinho do verde Então eu tenho um tom mais queimado assim Puxado pra um Alaranjado Então eu vou pegar Essa vegetação aqui Essa daqui Vamos Deixar ela mais Mais alaranjada Então aqui nós vamos Colocar aqui um Um tom Um pouquinho mais alaranjado Então ela ficou um pouquinho mais alaranjadinha Basicamente isso aí E aqui a gente vai Pincelar aqui Depois a gente vai jogar uma luz Vou pegar esse mesmo tom Vou jogar aqui nessa vegetação Aqui Eu vou acrescentar um pouquinho mais de verde Ver se Nesse tom mais alaranjado Pra escurecer um pouquinho Algum local que eu quero um Não quero que fique tão laranja Eu vou pincelar aqui Aqui ó Aqui um pouquinho mais escuro Eu pego esse tom um pouquinho mais Mais claro Marcando aqui toda a vegetação Vou pegar um pouquinho mais de azuladinho Mais acinzentado Aí eu vou Trabalhando essa vegetação Nessa Arvorezinha que tá um pouco mais distante Então ela tem que ser mais neutra Mais acinzentadinha Aí essas cores aqui Que eu usei pra fazer a estrada Fazer o Desculpa As vegetações aqui As árvores Eu já vou trabalhar Na parte de gramado aqui Então aqui a gente vai Fazer toda a parte do gramado Vamos pincelando aqui já Montando toda essa estrutura aqui Todo esse grama aqui né Fazer toda essa parte aqui De vegetação aqui Rasteira aqui Pinceladinhas curtas Jogando pra baixo aqui Pinceladinhas bem curtas Deixa eu ver Matilde Pereira Boa noite Fiz a inscrição para o curso de paisagem Como faço para acessar as aulas Matilde Você recebe no e-mail Que você usou lá pra comprar Geralmente coloca um e-mail Na hora de fazer a compra lá E naquele e-mail Você recebe uma senha de usuário lá Tá bom Você recebe o acesso lá Naquele e-mail Dá uma olhada no e-mail De repente pode ser que o e-mail Foi para o spam Alguma coisa assim Aqui também Vamos lá Pinceladas aqui Cortinhas né Pinceladas curtas Começa bem escuro E vai clareando aos poucos Conforme a gente Sente a necessidade Aos pouquinhos Nós vamos clareando Isso aí pessoal E vamos lá Já são oito horas Vamos marcar aqui a parte A parte do reflexo Agora eu vou acrescentar um pouquinho De Magenta Vou pegar um pouquinho De magenta Vou pegar um pouquinho De magenta Magenta e o azul Nós vamos Marcar a parte escura Do reflexo Opa Então vamos pegar lá Então eu vou misturar aqui de novo Para vocês verem Magenta Verde Vessi Tá bom Magenta Verde Vessi E azul da Prússia Magenta Verde Vessi E azul da Prússia Vamos escurecer Toda essa parte Que vai ser Destinada Ao reflexo Vou ficar mais em pé Aqui Verde Vessi a mesma coisa vamos fazer aqui então pegar aqui mais escuro um pouquinho mais lá opa um forte o que mais laranja aqui ó um pouquinho mais em suja água como se fosse uma água mais embariada né um pouquinho de senha natural basicamente é isso aí vamos pegar um tom mais acinzentadinho também aqui ó só o pincelzinho mais diluídinho mesmo na água a gente vai um pouco com a sujeirinha da tinta aqui nós vamos puxar pra cá o reflexo né o reflexo é assim pessoal reflexo é uma gente puxa pra baixo eu vou pegar um pouquinho de fazer um tom meio mais verdinho assim ó o ocre branco deixa eu ver então é assim com esse tom aqui nós vamos fazer os reflexos aqui da daqui da vegetação ó ali em cima né mais sujadinho assim né aqui mais ou menos a base do reflexo aí eu vou pegar um tom mais Mais ocre com branco Opa Ocre com branco Ó Nós vamos fazer A casinha, tá? Então aqui, ó Só pra vocês entenderem aqui, ó Então a casinha vai ser nesse nível aqui, ó Bom Então vou marcar aqui Um pouquinho mais de azuladinho Aqui nós vamos Marcar aqui onde vai ser a casinha, né? Quando eu pego um escurinho Aqui também, né? Vamos pegar um pouquinho desses verdes aqui, ó Que a gente trabalhou na Na vegetação Tem uns tons assim mais verdeadinho Aí a gente passa eles aqui, ó A gente vai refletindo, tá bom? Nesses tons aqui na água Aqui tem um mais ocre aqui, bem mais forte Que é esse tom aqui E os outros verdes são os verdes mais escurinhos, né? Eu acrescento até um pouquinho mais de azul ali Fazer um verdinho mais Mais tranquilo, assim, não E aí nós vamos Aqui é mais azuladinho ainda Mais azuladinho e tal Nós vamos Simulando aqui os reflexos, né? Aqui é um pouco mais escuro Por baixo aqui, ó Basicamente é isso aí, né? Cadê o pessoal aqui? Deixa eu só Vamos ver aqui Alguma dúvida? Pessoal? Qualquer dúvida? Estou aqui, tá bom? Só perguntar Agora nós vamos trabalhar nessa parte de De vegetação aí Eu vou Primeiramente eu vou fazer um tom mais claro Pra gente Dar uma luz nessas pedras Barranco aí Pra depois A gente vir Terminando a água Finalizando, né? Vou pegar um pincelzinho Um pincelzinho curto Comumzinho mesmo Então eu vou fazer um Um tom bem clarinho Primeiramente eu vou pegar aqui, ó Vamos ver aqui Amarelo ocre Laranja, vermelho Deixa eu ver aqui Se a gente pegar esse tom aqui Jogar direto Fica muito forte Eu jogo um pouquinho de azul Deixar mais neutro Mais laranja Mais um tom assim, ó Pra fazer a luz da Eu vou pegar um pincelzinho pequeno Pra gente vir Clareando, né? Deixa eu ver isso aqui mesmo Vamos ver aqui Vou fazer um tom secundário ali Pra gente fazer algumas mais escuras Jogar um pouquinho mais de magenta E o próprio verde Que tem ali, ó Já aproveito aqui Todas as cores Jogo um pouquinho mais de magenta aqui Mais magenta Isso aí Com esse tom aí Nós vamos Pincelada bem curtinha Tela é bem Tela pequena Opa Tem umas mais claras ali E outras mais escuras, né? Aqui a mesma coisa Mais escurinho Pincel bem carregado, tá bom? Bastante tinta Depois eu pego um pouquinho mais de um Em algumas aqui Assim Nós jogamos uma tinta mais Encorpada Aqui uma mais clara Pra realçar mais Ficar mais Aí Mesma coisa aqui Depois a gente vai fazer isso Também com a vegetação Com o gramado, né? Mesma coisa Aí nós vamos pegar um tom aqui Mais azuladinho Assim, ó Deixa eu ver se eu consigo fazer um Fazer um tom aqui Mais acinzentadinho Mais cor de pele Aí Aqui nós marcamos as pedrinhas no fundo E agora nós vamos pegar Essas cores, pessoal Nós vamos puxar pra baixo Aqui em alguma parte Nós vamos refletir aqui, ó Opa, aqui também Tranquilo, né? Já tá bacana Deixa eu ver Professor, não faz o telhado da casa, não? Na verdade, depois eu tenho que fazer, né? A casa não tá pronta, não Só de uma marcação Eu venho trabalhando Eu gosto de fazer com espátula Marta Miller Boa noite Muito lindo Johnny Buarque Vasconcelos Boa noite, professor Obrigado por mais essa Dica maravilhosa Obrigado Então vamos lá, pessoal Agora Vamos lá Vamos ver agora Vamos trabalhar na parte da água, tá bom? Então pra isso Eu vou pegar aqui, ó Com uma espátula aqui mesmo Fazer um Um azul Bem claro Fazer um azul Bem claro aqui Tá bom? Tá bom? Vou pegar o pincel Carregar de tinta Carregar de tinta Uma espátula aqui mesmo eu vou fazendo a parte do do brilho da água né aquele movimento que tem você pegar um pincel mais durinho pra isso deixa eu ver isso aqui vamos aqui lá mesmo aqui nós vamos misturando né essa parte do espelho da água aqui também e aí também tem um pouquinho da espátula agora e aí 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 e eu vou pegar agora um pouquinho de amarelo permanente claro jogo aqui na mistura próprio verde joga esse branco que sobrou aqui joga um pouquinho de óculos e aí e aí e aí e aí e aí e aí fazer um tom mais e aí e aí mais claro né uma luz mais intenso e aí com esse tom aqui nós vamos acho que vou levar um pouquinho mais de verde e aí e aí e aí eu tinha que dar uma pinceladinha mais clara aqui agora por causa do mexer no reflexo o que deu certo era fazer antes né fazer primeiro isso aqui para depois o reflexo mas tá legal eu vou pegar esse tom aqui agora e aí e por cima que nasce aqui e mais por cima assim aqui também pegar uma luz aqui mais clara aqui por cima toda essa parte a gente deixa mais claro né pegando uma luzinha por cima por baixo assim geralmente a gente uma parte pega uma luz um pincelzinho menor mais amarelinho ocre e branco vamos jogar a tinta mais assim textura né um pouquinho de laranja com branco e aí e aí Vou pegar um pincelzinho mais fino Por exemplo, esse aqui Vou pegar um pincelzinho Mais azuladinho Aqui joga um pouco mais de azul Aqui joga um pouco mais de azuladinho Aqui joga um pouco mais de azuladinho E é isso aí, pessoal Esse foi o resultado da nossa live de hoje Espero que vocês tenham gostado Alguma dúvida? Tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal Vou encerrar essa live, tá bom? Bom, já Essa foi a nossa aula de hoje Ali se quiser dá para jogar mais luz ali Usa um pouquinho mais de amarelo Amarelo ocre Amarelo permanente claro com branco Eu gosto de jogar assim com a espátula A gente pode pegar esse mesmo tom aqui E jogar um tom mais intenso aqui também Deixar um pouquinho mais claro aqui Ali tinha uma vegetaçãozinha bem aqui Que eu esqueci de fazer Aqui, ó Pode descer Pega a risca com a espátula aqui Para pegar um pincelzinho Opa, pingou lá Pega um pouco mais escurinho Pega um pouco mais escurinho Carminho com o GVC A gente pega a lateral da espátula Pega uma luz aqui Pega a ponta da espátula Pega mais uma texturinha Pega um laranjinha Faz umas florzinhas assim Laranja com magenta, né? Só para dar um coloridinho É isso aí Tá bom? E essa foi Nossa aula de hoje Deixa eu só tirar o Microfone aqui Tá bom, pessoal? Ah, o telhado, né? Você fala, né? Ó, geralmente Depende muito, né? Às vezes tem reflexo ali Que ele é bem alongado Ele fica bem esticado ali Então às vezes não chega A aparecer o telhado Mas pode dar umas pinceladinhas ali Se quiser Pode pôr, sim Meio só um tomzinho do telhado ali, né? Mas geralmente eu faço ele alongado Pode ver que ele Alongo ele, ele mistura Ele some no fundo escuro Ele chega a não aparecer Até não aparecer Tá bom? Ah, localizou o curso? Que legal É isso aí Então qualquer dúvida Tá bom, Matilde? Pode só perguntar pra mim aí Pode mandar aí Os comentários aí Lá no curso mesmo Você vai receber o WhatsApp Meu ali Aí qualquer dúvida É só perguntar no WhatsApp Tá bom? Então é isso aí, pessoal Só foi uma aula rápida aí Espero que vocês tenham gostado Tá bom? E até a próxima aula, pessoal E até a próxima aula E até a próxima aula